Olá, aqui é a Malca Morex e hoje o que eu quero conversar com vocês é a diferença entre três letrinhas de mão. Nós temos o alfabeto de imprensa e tem a letra de mão, certo? Aquela que a gente escreve no nosso caderninho, no bilhetinho. Bom, quais são elas que mais os meus alunos fazem confusão? O gimel, o sein e o rafsofit, certo? Gimel, sein e rafsofit. Então, vamos ver como é que nós podemos sanar essa confusão. Quando você tem o gimel quadrático, é mais fácil. Para mim, ele parece uma botinha, né? Ele faz assim, né? Assim. Ah, que lindo o meu gimel, né? O que o gimel significa em português? O nosso G, mas não como Geraldo, Georgina, girafa, apenas como gato, garrafa. Então, o que o nosso gimel faz? Faz o som de G, 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 G ou G. Ok, então vamos lá. O G, em português, certo? No nosso alfabeto, nós fazemos assim, ó, G. O gimel, você pode copiar assim, ó. Você copia essa partezinha como se você fosse fazer um G, essa parte redonda, mas aí você para, você não fecha e perninha aqui em cima, certo? É como se você fosse fazer o G, você faz assim, é, Mônica, minha gata, G. Você faz a bolinha, mas não fecha a bolinha, e perninha em cima, gimel. Faz a bolinha, não fecha a bolinha, perninha em cima, gimel. Certo? Então, meia bolinha, perninha em cima, gimel. Ok. Por quê? O zain, nós fazemos assim, de ladinho, como se fosse um chapéuzinho, e para cá. Não, isso ficou muito dalete. Vamos ver um zain melhor. Por incrível que pareça, a minha letra não é lá aquelas coisas. Assim, um zain. O zain equivale ao quê? Ao nosso zê, de zebra, de zabumba, certo? Então, como é que nós fazemos o gê em português? Assim, certo? Bolinha para cá, e, certo? Isso aqui, pelo menos para mim, é o meu zê. O zain, nós vamos fazer a mesma coisa. A bolinha para cá, certo? E, perninha para cima. Bolinha para cá, para a direita, perninha para cima. Bolinha para a direita, perninha para cima. Só que a gente não fecha nenhuma das bolinhas, é meia bolinha. Então, bolinha para a direita, perninha para cima. Deu para entender? Vamos ver melhor aqui. Nosso gê. Como é que nós fazemos o gê? Começamos com a bolinha para a esquerda, certo? Aí, nós fechamos assim. Então, como é que nós faremos o gê? Então, bolinha para a esquerda, e perninha para cima. Bolinha para a esquerda, perninha para cima. Bolinha para a esquerda, perninha para cima. Como é que nós faremos o nosso zê? Que é o zain. Então, bolinha para a direita, perninha para cima. Bolinha para a direita, perninha para cima. Assim, ó. Parece que a gente vai pescar, ó. Um monte de ganchinho, né? Só que tem ganchinho para a esquerda, e ganchinho para a direita. Então, gímel, ganchinho para a esquerda, perninha para cima. Zain, ganchinho para a direita, perninha para cima. Opa, que essa perninha saiu muito comprida. Agora, mas deu para entender. Agora, vamos ver o rafsofit. O rafsofit, em letra quadrática, nós fazemos assim, certo? Durinho assim. Ele seria um R forte. Um R bem terminado. Como é que nós fazemos o R? O R, assim. Assim, ó. Ganchinho para a direita. E perninha, certo? O que nós vamos fazer no R? Nós vamos tirar essa parte de cima. Não vamos fechar o ganchinho. E vamos tirar esta perninha torta. E o que sobra? Sobra o rafsofit, ó. Você faz assim. O ganchinho para a direita. E a perninha embaixo, ó. Seria quase o R, ó. Você terminaria aqui e fecharia aqui. Então, pegamos a bolinha. O ganchinho vai para a direita. E perninha para baixo. Só que essa perninha é mais comprida do que o nosso gímel e o nosso zain. Seria como fazer um R, certo? Se eu fechar aqui e colocar uma perninha aqui, eu estou fazendo um R, ó. Tá vendo? Isso faz um R. Então, rafsofit, bolinha para a direita. Perninha para baixo, certo? Deu para guardar? Fica mais fácil de guardar? Vamos ver, então. Gimel. Ganchinho para a esquerda. Perninha torta para cima. Certo? Ganchinho para a esquerda. Zain. Ganchinho para a direita. Perninha torta para cima. Rafsofit. Ganchinho para a direita. Perninha reta para baixo. Certo? Hoje é só isso que eu queria mostrar para vocês, porque, de fato, todo mundo faz bagunça com isso. Eu fiz, os alunos que estão começando fazem. Para que lado que você coloca o Gimel, o Zain e o Rafsofit. Então, espero que isso ajude um pouco a sanar as dúvidas de vocês. Obrigada. Shalom, shalom. Ulei Traut. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto